Shumuel, os meus olhos estão cansados. Pode ler para mim, começando pelo pergaminho do profeta Isaías? Consolem, consolem o meu povo, diz o… Algumas linhas abaixo. Uma voz clama. No deserto, preparem o caminho para Adonai. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Quem está aparecendo? João o herege. E que heresia encontra nessas palavras, já que Isaías também as disse? A heresia é que João se apropriou das palavras de Isaías, pegando uma descrição espiritual de Deus no céu e aplicando-a ao sucessor físico de João na terra. Sucessor? João disse, Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias de suas sandálias. E? Deus não tem corpo. Ele não pode usar sandálias. Deus não pode assumir forma humana. Dizer isso é blasfêmio. E onde se diz que Deus não pode assumir a forma humana? No pergaminho de Deuteronômio. No dia em que o Senhor lhes falou no meio do fogo em Horebe… Só porque não viram nenhuma forma não significa que Deus não possa assumir uma. No Êxodo, você não poderá ver a minha face porque ninguém poderá ver-me e continuar viva. Essa pessoa teria que andar por aí com o rosto coberto. Então você colocaria limites no Todo-Poderoso? Nenhum que não esteja escrito na lei. E se Deus fizesse algo que você achasse que contradiz a Torá, você diria a ele para voltar para a caixa que você esculpiu para ele? Ou você questionaria a sua interpretação da Torá? Quando eu era aluno, eu sabia todas as suas palavras. Eu li todas as palavras que você escreveu. Seus ensinamentos eram tão fortes, tão fundamentados e puros. Nós ainda somos alunos, Shmuel. Todos nós. O nosso entendimento nunca será completo. Eu fico assustado de não poder mais prever as suas decisões. E só o medo pode garantir que permaneceremos ignorantes, dormindo na segurança de uma tradição rígida. Pense nos Sadduceus. Eles aceitam só os cinco primeiros livros, a Lei de Moisés, como as Escrituras. O resto eles desconsideram. Para eles, Deus parou de falar quando Moisés morreu. Pense em tudo o que eles perderam. Os salmos de Davi, as histórias de Ruth e Boaz, Esther e Mordecai. Eu não quero viver em um passado sombrio, onde Deus não pode fazer nada novo. E você? Por que essa é a sua preocupação? Deus nos deu Sua lei. Nós devemos cumpri-la. Façamos as duas coisas. Vamos olhar para as estradas antigas onde está o bom caminho e caminhar por elas, como Jeremias disse, e ainda assim manter nossos olhos abertos para o surpreendente e inesperado. Podemos concordar nisso? Sim. Você e eu, podemos liderar os outros nisso? Minhas desculpas, professor dos professores. O que aconteceu? Uma multidão se reuniu no lado leste para ouvir um homem pregando. O fariseu? Não, uma pessoa comum. Não é o João. Alguém normal. Ele está chamando a atenção da região inteira. Nós investigaremos.